WTF, esse não é do rolê emo não, emo não faz isso, emo não paga puta, não tem dinheiro, esse daí é o amigo do emo Você acha que emo tem dinheiro pra comer puta, Jaggers? Pra que comer puta, você pode comer amiga do amigo? Tudo talarico, tudo talarico, tá maluco Como você é, mas sim como você mostra ser Você pode ser justo, honesto, caridoso, sincero, simpático Mas se você não fala grusso